A velha que eu vi as cançoe do mundo A velha que eu estou A ver com o sômeno É o meu tempo 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 Eu vou te dar O meu tempo Eu vou te dar E a gente vai sempre Pala, pala, sim, pala Des jantos de 14 juízes Pala, pala, pala Des beis que tu cannes Pala, pala Pala, pala Pala, pala Des mares Pala, pala, pala Os atrás Tchau A gente, abra Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia Um dia O que você quer? O que é isso? Não, não, não! Não, não, não!